quando tem esse arroz aqui vocês já sabem onde eu estou é isso ai rapaziada do integral tv sejam muito bem vindos a las vegas galera seguinte vou fazer uma refeição aqui e depois vou treinar mas antes de treinar eu vou fazer uma visita especial a nossa querida e grande campeã etila santiago que estará competindo aqui no mistério olímpico de las vegas na biquíni profissional sua estreia na categoria biquíni profissional aqui em las vegas no mistério olímpia e a gente vai lá conversar um pouco com ela saber como está sendo essa finalização a pressão qual a sensação de estar competindo a primeira vez no mistério olímpia porque eu quero ter essa sensação ano que vem se deus quiser então é isso ai rapaziada vou fazer aqui uma refeição agora e vocês vão ver a praticidade esse arrozinho aqui é rápido prático gostoso e difícil de errar mas eu já errei e o tiozão também então tem que tomar cuidado e não poderia faltar né galera aqui vou fazer um hamburguinho de peru moído comendo uma carne extremamente limpa 93% limpa 7% de gordura saborosa que pode entrar no lugar do frango ai tranquilamente essa é uma proteína que eu vou utilizar bastante agora nesse período que eu vou ficar aqui nos Estados Unidos então vocês vão me enjoar de ver eu comendo hamburguinho de peru moído coloca assim bate palma e aí de bom de bom rapa e aí de bom rapa hello e aí 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 0-1 gosta dessa aqui, hein? Vem aqui. Matiu. Mexicana. Não, você tirou mexicana. Sejam bem-vindos. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Apaziada do Integral TV, chegamos aqui no quarto da nossa querida campeã Etila. Invadiram tudo aqui. Já começava fazendo tudo. Chegou invadindo tudo. Etila, a gente tá muito feliz de estar aqui nesse momento com você. De ver você representando a Integral Médica, ver você representando o Brasil. Ver você tendo essa conquista na sua carreira. Isso é inspirador pra mim, pra Karen, pro Gegê e pra todos os outros atletas. Só não me faça chorar agora, pelo amor de Deus. Mas é top, meu. Todo mundo trabalha pra estar aqui. Imagina você chegar aí. Ela explodiu, né? Ela começou no Pro esse ano e no mesmo ano tá na Olimpia. Imagina a sensação. Não, eles são os melhores do mundo, né? Não é o melhor tipo do Brasil. São os melhores do mundo. Imagina que você tá na sua profissão entre os melhores do mundo. Imagina, sei lá, uma advogada entre os 20 melhores do mundo. Um médico entre os 20 melhores do mundo. É você, é biquíni entre os melhores do mundo. É estrela internacional, papai. É uma responsabilidade, hein? Caraca. Pesado. E fala pra gente como hoje a noite vai ter o Meet. Provavelmente a gente vai conversar um pouco mais lá. Mas fala como que você tá se sentindo. Qual que é a sensação de estar aqui, de estar vivendo tudo isso. Fez sua mesinha lá com seu nome. Toda chique. Ah, então. Esse momento do Meet é uma coisa que eu sempre via na TV, né? Tipo, na internet. As biquinis, as melhores biquinis do mundo tendo sua mesinha lá com seu nome no Olimpia. Eu falei, caramba, eu botei minha mesa também com meu nome. Nossa Senhora. Assim, eu não sei ainda explicar qual a sensação que eu tenho. Ao mesmo tempo que eu tenho uma euforia dentro de mim. É uma calmaria ao mesmo tempo, sabe? Deus tá me confortando muito em estar aqui. Por isso que assim, ao mesmo tempo que eu tô muito feliz, eu ainda não acredito que tô aqui. Então, tem esse bar... Tem bola de cair a ficha. Eu acho que eu só vou começar a sentir mesmo quando eu estiver no Meet, quando eu estiver ali, junto dessa... Dessa sensação do Olimpia mesmo, sabe? E quando eu subir no palco, com certeza. Não, vai ser sensacional, você é louco. Mas eu, só em ter falado aí, eu comecei a me arrepiar aqui. Porque a gente começa a lembrar de toda a trajetória, né? Tipo, eu ganhei um profissional no passado, mas eu só comecei a competir em fevereiro desse ano. Foram só seis meses pra estar aqui no Olimpia. Então, foi muito rápido. Muito rápido. Você fez quantos campeonatos? É, seis. Seis campeonatos. É. Mas ganhei dois. A biquíni não é igual, por exemplo, a Open que você ganha e já tá classificada. Não. Agora mudou. Ano que vem vai ser assim. Ano que vem vai ser assim agora. Agora mudou. Ano que vem não. A partir de agora já vai ser assim. A classificação do ano que vem vai ser assim agora. Porém, vai ter alguns pontos. Por exemplo, você ganha um campeonato e você logo está no Olimpia. Mas vai ter tipo um pré-prejudi. Vai ter um pré-prejudi aqui no Olimpia mesmo, imagina. Tipo, uma seletiva. É. Pra você pisar no Olimpia. Tipo, de 40 vai só 20. Caramba. Caramba. Vai ser assim, velho. Ah, vai ser diferente. Vai ser ganhar um show e você já tá dentro. Mas você chega aqui no Olimpia e tem um pré-prejudi. Tem um pré-pre-Olimpia. Tem um pré-pre-Olimpia. É. Não, acho que só o Ziziki é assim também. Eu não sei se a Open é assim. Acho que é por causa das categorias que tem mais atletas. É. E, querendo ou não, este ano foi um ano que as minas competiram muito. Teve minas que fizeram 10, 11 todos e 13 shows. E acaba desgastitando muito o atleta. E a gente é biquíni. A gente, querendo ou não, a parte mais delicada do bodybuilding tá sofrendo bastante por estar competindo muito, entendeu? Eles pensaram nisso. Tipo, meio que proteger a gente desse desgaste. E, por um lado, é muito bom, né? É, com certeza. É o que eu tava falando. Como tá crescendo o biquíni, né? Por exemplo, aqui no Olimpia vai ser... As finais vai ser junto com a Open. Que é o que representa o bodybuilding, assim, de fato, né? Não, isso é legal demais. Apesar demais, né? O crescimento do esporte como um todo, né? Mas imagina, né, aquele palco, gente? Meu Deus. Se o raio já é puxado que a gente subiu já no profissional, imagina aqui, velho. Olha, Atila. E como que foi essa última semana? Você chegou aqui na segunda, terça? Eu cheguei aqui no domingo. Domingo? Domingo. Uma semaninha antes. É, e eu perdi minha mala, né? Foi extraviada. Mentira. Nossa, a pior sensação do mundo é você saber que tem só as coisas lá e você não tá com a sua mala, mas... Ainda mais na finalização, você faz a mala programada pra usar ela do detalhe. Pelo menos o biquíni tava na mochila, a mala de mão. Aí eu não... Depois do que aconteceu, já aconteceu isso comigo. Eu aprendi, né? Sempre levar as coisas na sua bolsa de mão pra não ter... Mas que ainda não tinha nada, imagine, tipo, roupa de treinar, tênis, nada. Dormiu com minha cueca. Aí se fosse o contrário, ia dormir com uma calça. Você... Aí ia ficar feio, gente. Ia ficar bonitinho. Nem entra, irmão. Imagina. Ué, se você, nesses dias que você tava treinando aqui, lógico, na semana final, você encontrou alguns atletas? Como que foi a recepção das meninas com você? Ah, a maioria das meninas adora meu cabelo, né? Elas olham pra mim e falam, ai, eu acho lindo o seu cabelo. Chama muita atenção. Muita gente veio falar comigo justamente por ser uma marca registrada, assim, minha. O seu cabelo é diferente de todo mundo. Eu acho isso legal. Sabe o que eu acho de Etila? O diferencial dela é que ela retrata uma mulher brasileira, pô. Totalmente uma mulher brasileira. Quando ela sobe no palco Brasil, Etila é tudo configurado já, certinho. Só palco, só palco. Isso é top demais. Graças a Deus, todo mundo, assim, que eu já tinha falado um pouco, até no Instagram mesmo, né? Que a gente conversa, entra nesse mundo do Pro, a gente começa a conhecer as pessoas. Interagir. Interagir. Eles agem normal. Ou quem era as estrelas, agora você faz parte das estrelas. As pessoas que a gente sempre via competindo e almejando estar um dia competindo junto. Eu falei, caramba, elas são legais. Tô do lado delas. É, tô do lado delas. A gente tá competindo junto, meu Deus. É uma sensação, né? De competir do lado do que você é fã, né? É, sim, é uma sensação. Não dá pra competir junto, eu tô comprando ela, mas nós estamos conversando. Os caras top 2, top 3 do Olympia também, eu fiquei, porra, velho. Muito louco isso, velho. Não, isso é legal demais. Mas eu tô bem feliz de estar tendo essa experiência. A experiência é única, né? Então a gente, eu tô aqui no Olympia, a gente sabe que o peso do Olympia é grande. Mas eu tô tentando aproveitar o máximo, porque ainda não é meu primeiro ano. A gente tem que sentir tudo leve, assim, realmente aproveitar esse momento. E o primeiro ano é o primeiro ano. É, porque o desgaste maior foi pra estar aqui. Tudo foi feito pra estar aqui. Mas o momento é rápido, então tem que aproveitar. Nossa, parece que a semana passou assim, ó. Hoje é o meet, mas o campeonato já é depois de amanhã. Então tá muito rápido assim, a semana tá passando muito rápido. Oi, Atila, e você é treinada pelo Ricardo, né? Isso. E qual que é a expectativa que ele te passou alguma coisa? Você tem em mente alguma coisa? Doido. É lógico que só de você estar aqui já é um feito imenso, mas assim, nós atletas... Top 5, top 5 nessa rua. A gente sempre quer buscar o melhor, isso é nosso. Senão você, por exemplo, não estaria aqui no Olympia. É assim que a gente cresce, né? Então é lógico, você tem que almejar o topo sempre. É, eu vou falar assim, na última conversa que a gente teve em relação a posições, né? Eu cheguei pra ele e falei, Ricardo, se eu estiver no top 10 eu estou muito feliz, porque ainda não é meu primeiro ano. Sim. Então eu já fico extremamente feliz. Ele, Atila, se não é bem sincera a você, você tem condições absolutas de entrar no top 5. Sendo que a gente sabe que tem outras meninas ali que estão buscando esse top 5 há muito tempo, né? Tem nomes grandes no esporte como a Ashley, a Angélica, a Janete. São meninas que estão ali, ó, há muito tempo já no esporte e conquistando ainda mais seu espaço. Eu estou aqui, cheguei agora. Mas então, se a gente conseguir uma posição perto do top 5, pra mim já... Nossa, já estou muito feliz. Mas é bom assim, chegar agora já surpreender. Mas é a intenção, a intenção é essa, né? Mas a gente sabe que pode criar muito expectativa. Chegar com o pé no chão e sonhando longe. Lógico, sonhando muito alto. É, isso aí. A gente tem que sempre ir atrás dos nossos sonhos e o que eu vim aqui fazer, lógico, a gente faz nosso melhor, mas sempre botando o pé no chão e dizendo assim, não, precisamos com calma que a gente chegou agora, né? Mas sonhar não faz mal aí, né? O Gegê, e aí? Última semana. Esse projeto 300 assim? Não, não, não. Última semana, como foi? Ah não, suave, eu estou tentando aqui amenizar a situação ao máximo. Porque ela não é baiana, mas está enraizada já, viu? Porque o negócio está fervendo mesmo. Porque casal de atleta é assim, um não está competindo, o outro dá suporte. E aí quando o outro está competindo, o outro que dá suporte. Hoje eu não sei te dizer o que é melhor, se está os dois competindo ao mesmo tempo, porque é fogo cruzado ou se só está um competindo e o outro segura, porque é brabo, velho. É brabo. Mas é o bom, tipo assim, de ser um casal que é atleta, que por exemplo, você entende ela nessa fase final, ela te entende na sua fase final e os dois se entendem e tudo flui, né? E aí, Karen? Eu estou ouvindo aqui, entendeu? Você acha mesmo, Karen? Na teoria... A teoria é essa, mas na prática. Na teoria. Ah, para, mano. Agora é na prática, meu amor. O bicho pega, meu irmão. Na prática aqui, ó. É melhor deixar em off. Eu costumo analisar assim por rosto, entendeu? O Rafa com o rosto bochechudinho é legal. Legal. Aí vai diminuindo. Vai ficar chato. Meu amor, quando ele tá com o rosto assim, ó. Chupado. Aquela fotinho que a galera adora, eu, eu não. Quando eu vejo ele acordando assim, ó. Quando ele mostra aquela foto, ele fala, eu me adoro assim, ó. Já chega e treme. Eu já fico pensando, ele tá chato. Chato. Ah, meu amor. Essa aqui é assim. Mas o fato de ser atleta, você entende essa fase? É, você entende, mas é difícil você lidar com a situação, pô. Porque você vai ser o primeiro a ouvir. O primeiro a ser atacado. Porque é a pessoa mais próxima ali. Isso é a coisa mais normal. Pode tratar todo mundo bem ao redor, mas você vai ser diferente. Porque é complicado. Mas a gente sabe que é assim, né? Tipo, a gente sofre quando um tá competindo, o outro não e tal. Mas a gente sempre tem um super trunfo. Porque vai chegar a nossa vez. Esse que é o bom. Entendeu? A gente tem casal. Mas, ó. Vocês... Um compete, o outro não compete, né? O que vocês fazem hoje é isso, né? É, agora a gente tá... Não, a gente tá dando tempo pra fazer o off junto. Mas a preferência, às vezes, é a competição dele ou a mim. A gente escolhe. É, porque assim, a gente já competiu... Começou a relação. A gente já competiu... Até agora a gente já competiu, não. Competimos até agora juntos. Sempre juntos. Então, todos foram assim... Atenção... A nível hard, sabe? Porque... Foi punk. É. Inclusive, começamos no relacionamento já em preparação. Competimos em Ohio. Começamos em Ohio. Foi o pior... Ela era madura ainda. Pior da vida, gente. Apai, véi. Terrível. Mas assim... Terrível. A gente já começa... A gente já começa vendo os defeitos, né? Véi, teve uma vez... Eu vou contar aqui. Teve uma vez que eu tava andando no mercado. E a Yeti, ela tá andando lá atrás. Devagarzinho. Eu olho pra trás e ela tá chorando. Falei, o que foi, amor? Ela... Eu não sabia o que era. O que foi, amor? Essa é a mulher delicada que fala? O que foi, amor? Ela... Não sei, não sei. Eu tô mal. Não sei o que. Eu não sabia o que era. Mas é normal. Quando eu fui competir em Las Vegas... Ei, pessoal. Chega desse assunto aqui, né? Quando eu fui competir... Vamos parar que o negócio tá vindo pro meu lado aqui. Não era essa a intenção. Não, quando eu fui competir em Las Vegas... Ele vinha... Ele vinha a falar alguma coisa... E eu começava a ficar estressada, assim. Eu achava que ele não tava conseguindo me entender. E é engraçado que a gente esquece até que a outra pessoa é atleta também. Mas não. Parecia que ele não tava me entendendo. Isso aqui, resumindo. Eu fiquei desesperada. Ele ligou pro Gustavo e falou... Gustavo, vem me ajudar aqui. Que a Karen surtou. Ela surtou. Ela tava pronta já. Achou que não tava seca. Que não ia mais dar tempo. Tipo, tava pronta. Você ligou pra Gustavo. Eu falei, Gustavo... Eu tirei foto e mostrei pra ela. Não, não tô gostando do Gustavo. Saiu da minha alçada, bicho. Agora é com você. O bom é que no final tudo fica bom, né? É. Tudo dá certo. Não, o Rafa na última semana não dorme. Ele fica andando o dia inteiro, a noite toda, assim, ó. De um lado pro outro, igual a um doido. Eu ignoro. Essa é a melhor ideia. Essa é a melhor ideia. É, ignora isso. Se precisar de você, vai falar, né? Isso aí, ó. Entra aqui, ó. Isso aí aqui e tal. Tá beleza. Quando não dá, a gente dá uns gritos. E tá tudo certo. É. Se você exprojeta 300 libras aí. Vamos aí, né? Tá comendo bem aqui. Comendo, comendo, treinando. Você tá comendo? Não, meu filho. Você tá destruindo a cozinha, né? Destruindo. Comendo. Esse negócio desse produto dourado aí, novo. Que negócio é esse, velho? Ah, moleque. Deixa eu pegar aqui. Olha, eu quero saber, hein? Pera aí. Esse cara já chegou cheio de novidade, assim. Não fala. Quero saber o segredo também, pô. Aqui, ó. Esse aqui. É o cara. Olha a embalagem. E ainda vem um negócio de um kit, assim como é. Esse aqui, na realidade, é o novo pré-treino da Dacnes. Porém, esse dourado é uma edição limitada. Limitada. São quantas dele? São 300 unidades. Só 300? É. Em um dia vai vender isso aí. Não. Vai ser algo bem especial que a Dacnes tá preparando aí. Pô. Aqui. Talvez esse aqui é meu já, pra experimentar. Não. Esse aí não. Esse aí eu peguei direto da esteira lá, ó. Eu vou competir ali pra brigada. Mas você não vai usar pré-treino agora, não. Esse daí eu peguei direto da esteira lá, já falei, ó. Ó, Carlão, tô levando embora. Só pela embalagem você já vê que é top o teu negócio. E eu tô aqui só olhando. Se você deixasse eles usarem, ele vai ficar P da vida. Não deixei a luz lá, né? Ele vai ser integral médica, eles também são, viu? Amo. Top, velho. Top esse, viu, velho? E olha... A gente já usa no pré-treino hoje, Rafa. E esse daí é uma edição que a Dacnes tá preparando algo bem legal aí pra galera. Você vai vir num kit grande, pesado. Vai ser um negócio sensacional que jamais foi visto. Muito antes. Então, você não perde por esperar essa grande novidade. Agora eu fiquei até com a infância da Dacnes, viu? Queria ir pra dar saudade. Então aguardem aí, viu, galera. O negócio vai vir pesado aí. Diz que veio um kit aí, um monte de coisa. Nas edições ilimitadas, né? Que são só 300, né? Só 300 unidades. Então, você não perde por esperar a surpresa que a Dacnes vai fazer. Arrasou. Vigê, quero te desejar toda sorte. Aproveita. Aproveita. Aproveita esse momento que vai ser único na sua vida. Depois você só vai ter lembranças. Então, tenta ficar o mais calmo, tranquilo. Por mais que, às vezes, aconteça alguma coisa ou outra. Qualquer coisinha que aconteça no dia do campeonato. Atrasa cinco minutinhos. Você já... Atrasa cinco minutos e já fica... É. Mas é isso. É normal. Mas tenta levar mais tranquilo possível. Aproveita. Aproveita o momento. Tenho certeza que você vai brilhar lá. Porque aquela coisa que a gente trabalha duro pra estar nesse palco. Então, agora, usufruiu. É a conquista que você teve que estar aqui, né? Sim. Vai representar muito bem a integral médica. Dacnes. Brasil. E a gente vai estar na torcida. É olímpia, neguinha. Olímpia. Tchau. Obrigado pela visita aí. Pode deixar o pote aqui, velho? Isso aqui, não. Valeu. Então, a gente se vê. Valeu, Rafa. Um abraço. Tchau. Tchau, Karen. Beijão. Beijão, gente. Nos vemos no meeting. Se quiser, a porta tá aberta aqui, viu? É isso aí, galera. Daqui a pouco a gente se encontra lá no meeting. Tamo junto. Bom, galera. É isso aí, então. Chegamos aqui no Orleans Arena. O lugar onde vai ser o meeting dos atletas. O meeting dos atletas é onde os atletas ficam lá com a mesa esperando as pessoas irem lá tirar fotos, desejar boa sorte. E a gente tem hoje aqui o Free Pass concedido pela Darkness Integral Médica. A gente vai entrar uma hora antes de abrir pro público. Então a gente vai conseguir conversar um pouco mais com cada atleta. É isso aí. Sem mais delongas, vamo lá pra dentro. Bias, vamo lá pra dentro. . . . Música Tá caro? Certo Tem que ter que ter que ter que ter Música 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 É a bolsinha da Itagraal aqui, olha Porque a gente está padrão à Olimpia, mas a gente também é padrão Itagraal Ok E aí, como é que tá as horas? Ai, eu tô tão feliz, gente, eu tô tão feliz, assim, eu não, às vezes eu não acredito que eu ainda tô aqui, sabe? Ainda tô meio aqui me habituando, olha esse passo. Nossa, deve ser uma sensação incrível, né? É a sensação de todo atleta da Olimpia. É como todo mundo fala, né? As olimpíadas do bodybuilding, então a gente chegar aqui já é um passo bem grande na carreira. Eu tô bem excitada, bem infeliz, esperando só o momento de entrar naquele palco. E vai arrasar com certeza, quem já viu a Etila competindo sabe que ela domina o palco, né? Olha se ela tá falando, né? Acho que tem que ir curtir, né? Se a gente não curtir esse momento, que é o único na vida da gente, a gente... Tem que aproveitar, você vai ter com certeza outros Olimps que você vai competir, mas esse é o primeiro. É, então assim, eu tô... Tudo novidade, né? Eu não tô me cobrando tanto, apesar que o coach disse que eu tô muito bem, então, né? Se o coach falou, tem que acreditar. Aproveita cada momento, cada pessoa que vem conversar com você, se deseja a você. E aí, a gente vai gravando em vez do 100. É, gritei bastante meu nome pro jurado, que se olha, ah, Etila! Não, vai ser legal demais, muito bom ter você aqui, representando o Brasil, representando o integral médico, né? E ano que vem eu vou ser aqui, né? Se quiser, vamos trabalhar pra isso. Com certeza, com certeza, não tenho dúvida que Rafa Brandão vai estar aqui esse ano que vem, não tenho dúvida. E vamos trabalhar pra isso. E aí, qual a foto que você vai ensinar aqui pra mim? E aí, qual a foto que você vai ensinar aqui pra mim? E aí, qual a foto que você vai ensinar aqui pra mim? A gente vai gastar as fotos dela? Não, eu vou comprar a foto dela. Ah, é bom, hein? É bom dar uma força pra mim, né? Lógico! Eu acho justo. É até repetir agora. Fala Brandão, hein, cara, hein? Ah, falhando bem no meu nome, hein? Quantos dólares? Ai, gente, é sério? Não, isso é de vocês, não. Pelo amor de Deus. A gente vai comprar a primeira foto da Etila. Primeira foto, gente. Por quanto você vai vender? Ah, eu não sei vender isso, não. Como é que acontece? Como é que vende pra amigo, hein, gente? Quanto você vai vender? Não dá desconto, porque é amigo. Ah, então vai ser 20 dólares. É a primeira foto que você tá vendendo hoje? É. Primeira foto, então a gente tem que vender mais caro. Vinda que eu sou caixa, eu sou caixa, você tá sem mal você. Não. Ó, a amiga que é a minha faz isso, ó. Compra de verdade. A primeira foto vendida foi pra Rafael Brandão no primeiro Olimpia dela. Vai lembrar disso por mais dessa vez. Aguardem os próximos anos. Esse aqui vai, ó, se multiplicar e multiplicar. Você vai jogar no Cassino? Eu multipliquei. Vai dar sorte, né? Vai dar sorte. Vai dar sorte, vai dar sorte. Ano que vem ela vai comprar só por 100%. Eu não vou dar desconto, não. Ai, lascou, porque o de Brandão vai ser mais caro, viu, gente? Que bom. Ai, galera, ó. Primeira foto da Etila. Eu sou o primeiro Mistério Olimpia. Pra mim e pra Karen. Isso aqui vai futuramente. Isso aqui é investimento, vocês não estão entendendo? Isso aqui é investimento. Futuramente eu vou vender. Quando ela for campeã, cinco vezes campeã. Gostei da previsão. Gostei da previsão. Muito bom. Essa aí dá pra gente botar um quadrinho dos Olimpias, né? Ok, Kharkin. Como você se sente com esse Mistério Olimpias? Em 2016 eu fiz. Em 2016 eu fiz. Em 2016 eu fiz. Depois eu passei um descanso. E eu estava tentando fazer o ano passado. Eu quase qualificava em pontos. Mas eu parei de competir. Porque eu senti que eu não ganhei. Então eu parei de competir. Mas essa vez eu fiz qualificava em pontos. E eu estou feliz de estar aqui. Eu estou emocionado. Eu sinto que eu fiz meu trabalho. E eu puder estar aqui com os melhores. Qual é a sua previsão na stage? Agora eu estou de 260. 260? É. 260. É. 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 Então eu espero que quando tudo se descanso, eu vou estar aqui com 255. É. É. Agora eu falo para os fãs brasileiros. Como? Você tem ele? Muitos fãs brasileiros. Obrigado, obrigado, mano. Isso é muito bom para o Arnold. Sim, sim. Eu só quero dizer oi para todos no Brasil. Bem-vindo ao Brasil. Bem-vindo ao Mr. Olympia. E eu espero que eu seja no top 5 final no final do show. Obrigado, galera. Vem volta ao Arnold. No ano. Sim. Eu gostei do show. Eu não tive uma oportunidade. Por causa da visa que eu tive. Então eu tive muito tempo. Mas na próxima vez eu tenho uma visa. Então é muito melhor. Boa sorte. Obrigado, mano. Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Preparado? Lógico, tem que estar, né? Agora não dá mais tempo. Tudo bom? Prazer. Prazer. Tati, a gente está aqui com o canal da Integral Médica. Podemos fazer algumas perguntas para você? Lógico. Como você está se sentindo competindo aqui no Mr. Olympia esse ano? Qual a sua expectativa? A expectativa sempre é a melhor de todas, né? A gente vem pra cá com o primeiro lugar na cabeça sempre. Porque eu acho que confiança é o mais importante. A gente treina pesado. A gente faz tudo o que tem que fazer. Pra eu chegar aqui. Se eu não estivesse esperando o primeiro lugar. Não ia ser. Então a minha expectativa é a melhor. É que eu consiga sair daqui com uma missa limpa. Se não, voltando aqui vem. Com o mesmo objetivo. Vamos falar um detalhe aqui pra galera. Qual que é a sua idade? Eu tenho 23 anos. 23 anos. Esse é? O quarto limpa. O quarto não. Ou seja, o primeiro Mr. Olympia com 19 anos. 19 anos. Nossa. A mais nova pisar no palco da história. A mais nova pisar no palco da história toda mais nova. Estamos aqui com o ícone do fisicoturismo. Manda um abraço pra todos. E brasileiros exatamente. Pois é né. Representando aí. Os brasileiros aí ó. Dominando o Mr. Olympia. Estamos juntos. Manda um abraço pra sua galera lá. Ótimo. Obrigada a todo mundo por todo o apoio. Eu vejo todo mundo. Muitas mensagens e tudo mais. Agradeço demais de coração. Porque vens morando aqui. Todo mundo sabe que meu coração tá aí no Brasil. Minha família tá aí. Minhas amigas, meus fãs. Beijão. Obrigada por tudo. Nath, obrigado. Boa sorte. Obrigada Gui. A gente vai ficar na torcida, tá? . Eu amo esse cara. Eu amo ele. Eu não vou esperar para voltar aqui, vocês vão me acontecerodão imberto. E era cada vez que eu estou aqui. É essa? Bom. O que停e? Bom ver ememia. Seus como vocês viram eleno. Bom, galera, estamos aqui agora com o Juan Morel, competiu comigo no Arnold do Brasil. O campeão do Arnold Classic do Brasil. Vamos fazer algumas perguntas aqui pra ele. Juan, qual é o seu peso? Hoje em dia é 245. 245? Sim, eu estava em 250 para o Brasil, eu vim aqui com 5 lbs, mas eu estava maior. No Brasil, eu estava um pouco menor, mas mesmo que eu estou maior, eu estou em forma muito melhor. Como você se sente sobre o Olimpíada? Top 5. Top 5? Sim, eu concordo. Obrigado, obrigado. Diga oi para os brasileiros. Brasil, eu amo vocês, mano. É um dos meus países favoritos. E eu sou dominicano, mas eu amo ir para o Brasil. Cada ano eu vi vocês, sabe, o que vocês precisam fazer é dizer, vocês vêm para o Brasil? Eu digo, sim, eu estou aqui. Eu amo. Obrigado vocês por ter me e sempre me tratando com a família. Viremos para o Brasil? Eu quero, sim. Sim, sim. Eu quero ir para o Brasil. Eu amo você, mano. Eu amo você, mano. Eu amo você, mano. É um prazer ver você aqui. Rafael Brandão. Ei, esse é meu ídolo em Brasília. Eu sei que é esse. Ele é meu ídolo em Brasília. Eu sei que é esse. Ele é meu ídolo em Brasília. Sim, sim, em São Diego. Estou todo vestido. Mas nós temos ao São Carolina State, a Marcialista, mas ela não quer competir com nós. Ela vai competir na Europa porque não gosta dos americanos? Não gosta dos latinos? Não gosta dos latinos. É puro, olha, é puro. Europeu. Agulsa de la Raça Rafael Brandão A maior estrela do fisiculturismo Brasileiro Ano que vem ele estará nesse palco Eu acredito que ele estará No primeiro confronto Marque minhas palavras Rafael Brandão em 2020 Estará não só no palco do Olimpia Mas será chamado no primeiro confronto Integral TV Como que o Renato Cariani Faz no Integral TV Aqui, Integral TV galera É assim Salve galera E olha Essa sobrancelha mais bonita Do Brasil Se tirar cada uma da cabelo Pra 10 carecas aqui O que você acha desse misterio Eu não posso falar nada Porque eu estou arbitrando amanhã Mas será um show fantástico E acho que vai ter um atleta Que ninguém está falando Que vai entrar no top 3 Vai surpreender todo mundo Vai ter um atleta Que ninguém está esperando Que vai entrar no top 3 Vamos ver Vamos ver Gente, estou no céu Estou amando tudo isso aqui Bom demais Nossa energia Angélica A gente está aqui com o canal do Integral Médico É um prazer Parou essa fila imensa aqui pra nos atender Claro Vocês falaram gente Amo vocês Obrigada por parar aqui Pra falar comigo Eu tenho que parar tudo pra falar com vocês Obrigada Vamos falar aqui pra galera do Brasil Expectativa Desse misterio olímpia Defendendo o título Como que é a pressão Como que você está se sentindo Nesse momento Olha Pra esse olímpia Eu não estou deixando a pressão De pegar Pra esse olímpia Eu falei Você quer saber Eu vou aproveitar cada segundo Porque ano passado Defendendo meu título Pela primeira vez Foi mesmo muita pressão Primeira vez defendendo Na minha cabeça Eu não posso perder isso Dessa vez eu falei Eu quero aproveitar Aproveitar cada segundo Eu sou tão abençoada De estar vivendo isso tudo De estar Entendeu Como indo Como a principal Todo mundo que está tendo Está querendo vir atrás de mim Então aproveita esse momento Isso não vai durar pra sempre Então aproveita cada segundo Essa é um fim de semana Muito especial Está vendo as minhas fotos Em todos os outdoors Na porta do elevador Do hotel Sabe São coisas muito especiais E o carinho De todos os fãs Que vêm aqui pra conhecer E fala que eu inspirei eles Então eu falei Aproveita Pega cada Cada Pedacinho de amor De carinho De energia boa E leva tudo pro palco E arrebenta Então essa é a minha cabeça Aproveita toda essa energia E leva no palco E brilha E chama tudo pra você Não e a Angélica Não é uma atleta qualquer Ela é muito querida Gente É muito querida Ela tem muito carisma E é um amor Com todo mundo que segue ela Olha a fila que está Maurício Mostra pro pessoal Assim São as minhas cascas Que não tem que ver 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 O Angélica São demais Esse é qual Olimpia seu? Esse é meu Olimpia número 5 Número 5 É Vamos relembrar lá Seu primeiro Olimpia Quando você começou Seu primeiro Olimpia Como que foi? A sensação? E que posição que você ficou? A sensação é... Porque as pessoas te veem hoje Como campeã Tipo assim Já vê como a campeã Mas tem uma história toda por trás É Meu primeiro Olimpia Foi assim Já realizando um sonho Só de estar pisando no palco do Olimpia Então eu já estava super feliz Mas é claro Todo mundo que vem A gente ganha Um show profissional A gente fala Eu tenho chances Eu fiquei em penúltimo lugar De 32 candidatos Eu falava 16º Porque depois de 16º A gente não sabe a colocação Mas eu descobri Que fiquei em 31º Então assim Inacreditável Então o que aconteceu? Pro próximo ano Mudei tudo Mudei tudo que eu tinha que mudar Peguei a opinião dos juízes O conselho dos juízes Mudei tudo que eu tinha que mudar Eu vim E fiquei em segundo lugar Em 2016 2015 em penúltimo 2016 em segundo 2017 Ganhei pela primeira vez Nós assistimos ela em 2016 2017 2017 Vocês não assistiram Vocês nem lembram de mim Em 2015 Que eu fiquei em penúltimo lugar 2015 a gente nem Não tinha vindo Para o Mr. Olimpo Ainda não estava Primeira vez foi em 2016 É E aí ganhei em 2017 Defendi o título em 2018 E aqui estamos Para defender mais uma vez O que você acha Que fez a total diferença Do seu primeiro Mr. Olimpo Para o seu segundo Que você deu esse salto De penúltimo para segundo colocado Foi Eu observei muitas meninas no palco Que ficaram no top 5 No top 10 E eu realmente Não Está faltando alguma coisa Então o que eu fiz Eu procurei um outro coach Eu mudei de coach É o coach que Moro Que está comigo Do body biop Que está comigo Já tem Já estamos juntos Desde do Arnold De 2016 Então já vai para mais de 3 anos E ele mudou tudo Mudou o meu treinamento Quantidade de aeróbico Que eu fazia Minha dieta Melhorou tudo Comecei a comer mais Comecei a fazer menos aeróbico Estava sempre over training Achando que eu tinha que treinar 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 muito Na academia por horas Então assim Mudou tudo isso Mudou a cor do biquíni Mudou o overall look O cabelo A maquiagem Eu tive que pensar Em cada detalhe Eu tive que pensar Em cada detalhe Eu tive que mudar Minha pose também Então assim Para o próximo ano Quando eu bati no palco Foi depois do Olimpia O meu próximo show Foi o Arnold do raio Eu já fiquei em quarto Eu já quebrei Aqui no top 5 Então de penúltimo No Olimpia Para quarto no Arnold E depois segundo no No lugar Que salto né Foi um salto Foi incrível Merecido Muito merecido Deixe a sua mensagem Você sabe que o Brasil te ama Assim como os Estados Unidos Nós que somos do esporte A gente te acompanha A gente quer ser um amigo Então a gente te deseja Tudo de melhor E tenho certeza que A galera que vai te assistir aqui Vai te desejar Tudo de melhor também Então deixe a sua palavra De motivação Para esse pessoal Que está te assistindo agora Gente Primeiramente Eu tenho recebido Tanto Tanto carinho Tanto amor De todos vocês No Brasil Obrigada Obrigada por tudo Por todas as mensagens Por todo o suporte Por todo o carinho E eu quero falar Para vocês Gente Eu saí de Carangola Minas Gerais Minha cidade tem 40 mil habitantes E eu corri atrás do meu sonho E eu corri atrás do meu sonho Não foi fácil Foi difícil Cheguei aqui nos Estados Unidos Sem falar inglês Trabalhei no supermercado Sacolando compras Passando mil apertos Comecei a trabalhar na academia Fui crescendo Comecei a competir Fui muito mal Demorei para pegar o meu Procarte Foram 20 competições Com a NPC Para poder conseguir Pegar o meu Procarte Eu não desisti Foram mil pedras No meu caminho Então eu quero falar Para vocês Não importa Se é Quanta competição O que for Que vocês querem Na sua vida Acredita E não deixa O primeiro empecilho Para vocês Não Continua Na primeira pedra No seu caminho Tira ela para o lado Dá um passo para trás Mas dali Usa ela para te mover Mais três para frente Porque não é fácil Para ninguém Não foi fácil para mim E tudo que você quer na vida Você pode conquistar Se você não desistir Tá bom Então ó Continue firme Amo vocês Obrigada 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 E vamos lá Vamos para o terceiro Oi para o Brasil E Brasil O que é? Fala galera Fala galera Fala galera Estamos aqui agora Com Brandon Curry Um dos favoritos Ao título do Mr. Olympia 2019 Brandon Como você sente Você foi um favorito? É realmente É como um sonho É algo que eu sempre Pensava E eu me lembro O que aconteceu Mas o que aconteceu É como um sonho É muito refrescante Mas é muito motivante E eu também Eu tento Não penso Não pensar Como pressão Ou algo assim Eu tento Focando Executir E capitalizar Você tem a maior evolução, a sensação do que eu dediquei a? Você vai entender um pouco mais tarde. Para mim, é uma maturidade. Eu estou em meu primeiro e meu corpo está mudando para melhorar. E eu só estou em direção, fazendo as coisas bem para ajudar o processo. Então, você vê todos esses anos de trabalho, e todos esses anos de planejamento, e meu corpo está sendo no certo espaço para responder perfeitamente. Não a importância, eu tenho um bom treinador, eu tenho um bom treinador, um bom treinador, que ajuda a curtir isso agora. Então, quando você chega a essa idade, as coisas começam a mudar de forma boa. Você tem todos esses treinadores dentro de você, e é realmente um processo mágico. Sim, sim. O que é o seu peso? O meu peso este ano? Nós não sabemos realmente. Nós estamos tentando pressionar abaixo de 250, se pudermos. Nós queremos chegar abaixo de 250, só um pouco, para garantir que a condição é fresca. Mas o mais que nós pressionamos, o corpo está resistindo, querendo fazer o seu próprio negócio, mas a condição ainda vai sair. Então, nós queremos chegar abaixo de 250, só para a condição é fresca. Esse é o objetivo. Porque a condição é o principal fato. Eu tenho todos os que eu preciso. Diga oi para o Brasil e os fãs. O Brasil, os fãs, vocês sabem que eu te amo. Eu não posso esperar de voltar ao Brasil. E eu sempre gostei de me divertir cada vez. Então, muito amor ao Brasil, pessoal. E, espero que eu venha lá como campeão de Olimpia. Eu sou o campeão. É. É. Oi, oi. Muito bom. Muito bom. Bom, galera, estamos aqui no meeting, e olha quem a gente encontra aqui, ó. Nosso querido Hugo da Royce Power Pro, que sempre traz as melhores notícias, e mais rápido das notícias, né, cara? Nossa, a gente ficava até impressionado de como que ele sabia de coisas antes da gente, e a gente estava lá nos campeonatos lá fora. É, é isso aí. O Rafael desce do palco, as imagens já estão subindo. Já, já estão subindo. O último campeonato eu que ajudei, hein? Muito. Ela mandou todas as imagens, eu ditei e postei no canal, tipo, super fast. Hugo, fala aí para a galera, seu segundo ano aqui no Mistério Olimpia. Segundo ano, mas dessa vez muito especial, a gente pôde entrar como imprensa, credenciado, estamos no meeting, vamos para as prévias, vamos ver as finais. No ano passado só deu para ver um pouquinho, então, muito feliz de poder estar ajudando o nosso esporte, trazendo a informação para o público brasileiro, e ainda mais uma edição como essa, tão conturbada, tanta informação para passar o tempo todo, cada hora uma atualização, quem vai, quem não vai, mas agora fixamos. Temos quatro grandes nomes, a concorrência está muito grande, o título está em aberto, todo mundo quer esse título, tanto para a Open quanto para a 212. Temos o retorno do Eduardo Correa, então, muita gente achou que esse Mistério Olimpia não ia dar em nada, mas vai dar o que falar, vai ser emocionante. Esse Mistério Olimpia vai ser surpreendente. Agora eu tenho uma pergunta para você. Eu também tenho uma. Qual que é a sua primeira? Tchau Olimpia vai competir? Tchau, no Olimpia... Não vai, não vai. Pelo que o veredito final do Mister Olimpia mesmo... É porque eles estão fazendo mistério, né? Não vai, não vai. Não vai? Eu acho que ele tem postado essas fotos para tipo, manter uma imagem positiva em relação a ele, para tipo, mostrar que ele é mais forte do que isso e que ele está no jogo, que ele continua se preparando, vai ter uma competição logo após o Olimpia, está especulando até de ele competir nessa competição para mostrar que ele é o Mr. Olympia 2018, ninguém pode tirar isso dele, mas infelizmente para essa edição a gente não vai ter ele, mesmo porque o Mr. Olympia revogou essa oportunidade dele por conta dos acontecimentos. Agora a minha, eu quero saber qual é o seu top 3. O meu top 3? Da Open. Ó, eu fiz um vídeo para o canal, eu postei já o meu top 5 até lá, mas é tipo, é muito, você para para analisar uma foto, não, aqui o cara está melhor, se vê um vídeo, não, realmente, então está muito difícil acertar, mas o meu... Então vamos fazer o seguinte, ó, vai ter o top 3 agora e no sábado de manhã a gente vai fazer o top 3. É verdade. Novamente. O pra agora, eu acredito, levando em consideração que todos venham no 100%, vamos imaginar que dê tudo certo, que seja lindo para todos. eu acho que Rolly primeiro, Brandon segundo e o Bonac em terceiro, mas se vacilar, Dexter passa todo mundo. Não, eu ainda fico com o Brandon primeiro, Bonac segundo e Cedric terceiro. Então é isso aí galera, curte o vídeo, compartilha, estamos juntos, não, 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 fala o seu, bonitinho, só a gente botou o nosso em jogo aqui, vai lá. É o seu pop-it, Bonac. Eu acho que... Você já competiu com eles, viu eles no palco já, sabe como é que é. Se todo mundo chegar no seu 100%, o Brandon leva, eu acho que o Brandon ganha, eu acho que o Bonac vem em segundo, vamos ver, Winter é o terceiro, eu penso que talvez o Champan possa entrar ali no quarto. Ah é, ele é um... E o quinto, puta difícil viu, mas eu acho, tem Dexter, tem... Cedric, mas eu acho que Dexter. Ah, o look é bom também. O look é bom, mas eu acho que o Dexter entra ali no top 5. Mas é o que ele falou, se bombear, o Dexter passa todo mundo. Passa na valha. Mas vai ser interessante pessoal, e depois das prévias na sexta-feira a gente vai poder ter uma noção melhor e a gente revisa nossos palpites, pra ver se a gente mantém ele até o final. É isso. Quem acertar o top 5, milhão. E se eu acertar o top 5, eu ganho também? Você me manda mensagem lá pro canal pro Renato. É isso aí galera, tamo junto, valeu, até amanhã.